Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Die Light 2. Vamos continuar aqui no mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. É isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, vídeo anterior a gente conseguiu relegar aqui a central elétrica de Geison. E agora a gente vai ter que seguir para cá, nossa próxima missão. Falcon Hall da Vinci Tower. Aqui diz que é mais perigoso o local. Vamos seguir para lá e vamos ver o que vai dar. Bom, já dormimos aqui, já está de manhã e vamos embora. Vamos seguir e ver o que nos espera. Descer por aqui mesmo. Aqui virou um novo lugar seguro para a gente, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos seguindo por aqui. Vamos lá. Opa. Ô, louco. Tem um bichão gigante ali, velho. Caramba. Tá perigoso aqui o lugar, hein? Ó, louco. Como você me bateu, meu filho? Bom, aqui é pertinho, deixa eu ver. 105 metros. A gente acabou dando a volta aqui, mas... Acho que a gente veio para o lugar mais longe, viu? Deixa eu ver aqui. O lugar que a gente vai agora eu nem sei. Por onde a gente entra? Será que é esse aqui? O prédio que a gente vai subir? Pelo jeito, hein? Bom... Fale com o Raul. Vou botar aqui. Diz que aqui o bicho é... Aqui o lugar é bicho feio, hein? Bom, vamos lá. Vamos ver o que vai dar, né? Não tem pra onde correr, né? Olha ele aqui. É um gênio? Os rapazes já estão na zona escura trabalhando nisso. Estão tentando localizar a sala de distribuição de energia na torre menor, conectada a esta aqui. Quando meus homens ativarem os elevadores, só vamos subir e... Ah, caralho. Deu ruim. A energia caiu de novo. O comando diz que a subestação está ativada e funcionando totalmente. Tem que estar aqui. Leon, temos um apagão no salão principal. E você? Afirmativo. Estamos no escuro de novo. Puta merda. Saiam daí imediatamente. Entendi. Ainda estamos procurando. Apenas saiam. Agora. Deu ruim. Leon. Merda. Tenho que chegar neles. Tô com você. Eles se dividiram entre os corredores A e B. Eu vou no A. E você vai pelos estúdios de gravação. Deixa comigo. Ótimo. Se você chegar antes de mim, só tira eles de lá antes que o escuro fique escuro demais. E cuidado. Não temos utilidade para carne morta. Leon, aguenta firme. Estamos indo. Caramba, hein, velho. O negócio aqui é... É bicho feio mesmo. Por aqui. Corredor B. Boa sorte. Vou precisar, né? Tome isso. Vai precisar mais que eu, parceiro. Que beleza, hein? Que beleza. Vai até a outra torre. Opa. Aí. Subimos por aqui. Ué. Aqui. Bom. Vamos ver o que nos espera aqui, né? Nada. Um cogumelo. Rapaz, achei que era um... Já era infectado aqui já. Manequim. Contentor de inibidor detectado. Hum, olha lá. Vamos ver. Vamos ver como que... A gente vai aqui, né? Esses aqui até que são de boa, né? Hum, aquele lá já não é não, ó. Rapaz. Ferrou, hein. Nossa. Meu Deus, velho. Já era. Caramba. O negócio aqui é bicho feio mesmo, hein? Caramba, velho. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, hein? Contentor de inibidor detectado. Nossa, tá cheio deles, olha lá. Mais um lá na frente. Rapaz. 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 Caramba Pra onde tem que ir, né? Caramba, velho Nem sei pra onde a gente vai aqui Bater a outra torre Tem que dar um jeito de De ir pra outro lugar aqui Sem aqueles bichos ver a gente Já tem um ali, ó Mais um ali E a gente já era, hein? E a gente já era, hein? Beleza, passamos Rapaz Quase, hein? Hum Caramba, velho Da era Não acredito, velho Caramba, por que mata esses bichos aqui? Nossa, voltamos aqui de novo Essa parte aqui vai ser Vai ser triste, hein? Vai ser triste, hein? É chato, velho Tem mais um ali, ó E tem mais um ali E aí Deixa eu ver se a gente consegue passar por aqui Sem eles ver a gente É pra lá, meu filho Já era Já era Caramba, velho Essa parte aqui é chata, hein? Esse bicho não pode nem ver a gente Se ver a gente já era Vamos lá Vamos lá, de novo Por aqui Por aqui Por aqui até que vai, ó Aqui que o bicho pega É chato, velho É chato, velho calma e vai vai meu filho e aqui né deixa eu ver aqui não sei pra onde tem que ir agora tem uma porta ali ó caramba velho não sei pra onde a gente vai pra cá não é então é pra cá mesmo vai 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 aí boa rapaz a parte ali foi foi tenso hein entendido não me esperem os malditos me cortaram tem muitos deles preciso retornar ao salão principal passe pela sala de manutenção até o subsolo a sala de distribuição de energia tá lá embaixo nossa velho caramba sobe ae onde que eu vou agora hein tem que matar esses bichos aqui e pra onde a gente vai aqui agora ae ali embaixo ae joga um ae queima aí meus filhos queima aí ae boa não velho caramba não vi minha vida indo embora não acredito velho vacilei vacilei caramba velho vacilei ali vem caramba caramba Os bichos estão perigosos aqui Tem mais? Caramba Não Parece que não adianta não Ah, solta lá, meu filho Caramba, esses bichos são chatos, hein? E aí, mais você Bicho chato, velho Eles são resistentes aqui, velho Vem Aê Beleza Bom, vamos dar o Aê Vamos dar o fora daqui, vai Não tem nada para a gente pegar aqui, né? Só esses negócios aqui de Ah, tem aqui sim, ó Bom, vamos embora Aê Caramba Cadê o resto do esquadrão? Eles pegaram a gente Os malditos voláteis É aqui que a minha história termina, cara Pô, cara Não fala assim Tem mais sobreviventes? Não é que você é otimista? O Chris Ele forçou o caminho por ali O apagão Acho que foi ele que causou Reative a energia É o único jeito de fazer os elevadores funcionarem Os terminais estão no porão Conectando as duas torres Por favor Pega essa carta e entrega pra minha esposa Ela tá no navio Xiii Sem essa, você mesmo vai entregar pra ela Vamos ver aqui Relaxa, Leo Você mesmo vai entregar pra ela Segura aí Vou encontrar o Chris Ro Descobri o que aconteceu com a energia Já tô resolvendo Vou conectar os terminais E restaurar a energia Encontrou meus rapazes? Só o Leon e Possivelmente o Chris O resto Eles não sobreviveram, Ro Sinto muito Ok Apenas Tenha cuidado, Aiden Não podemos perder mais homens É, ela vai nós Religar de novo aqueles cabos Demorado pra caramba Ai, caramba Esses voláteis aí São um bicho feio, hein Caramba, velho Esses voláteis aí Bicho, são Deixa eu curar aqui Não sei o que vai ter lá, né Caramba, velho Bom Boa Ah, vai ter inimigo aqui, velho Que beleza, hein Que beleza Que beleza Que beleza Só pra ajudar, né Espero que não tenha Os voláteis Vem, vem, vem Chris Vem, vem, chão Sou resistente, hein Tá louco É, minha arma já tá Já tá indo embora Bro, tô aqui Mas a energia não tá voltando Droga Vai ter que checar os fusíveis Caramba, velho Caramba, velho Vamos lá Vamos lá Que eu acho que esses bichos Não vai parar de vir, não, velho Não vai parar de vir Caramba, velho Os bichos tão fortes aqui, velho Caramba, os bichos tão fortes aqui, hein Deixa eu trocar nossas armas aqui, ó Caramba Deixa eu pegar uma arma boa aqui Bom, beleza Beleza Mantenha uma distância de dois metros De todas as outras pessoas dentro do plot Cubra sua boca e nariz Caramba, calma Ação Ação Calma 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 Aê Bom, vamos acelerar aqui Porque aqui não vai parar de vir bicho, não, hein Aê! Vamos lá! Aê! Vamos lá! Vamos lá! Dá tempo, será? Aê! Boa! Eu acho que eu restaurei a energia! Pega o cabo da sala de distribuição de energia e dá o fora daí! É bom isso funcionar! Caramba, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos religar na onde? Lá embaixo! E aí velho É, não vai dar não Vamos ter que Caramba velho Soltar o cabo aqui Espera aí É o que a gente vai fazer aqui, né Mas daí ele solta o cabo, né Ah, tem um negócio pra pular ali Ah, saquei A gente já visto o negócio lá embaixo Pra gente poder cair Agora aqui, ó Aê Soltou o cabo? Não Boa Vamos ver aqui Outro cabo? Onde é esse? Nossa velho, dentro d'água Caramba Agora ferrou, hein É isso mesmo? Não lembro mais como que Como que a gente nada aqui Vai, vai, vai Pegar um ar aqui Caramba Caramba Ah, mas não vai alcançar Ah velho, não acredito Vamos ter que achar outro lugar Tem que achar outro lugar Caramba Caramba velho É, aqui ferrou, hein Vamos ter que achar outro lugar Vamos ver se a gente acha aqui Aqui não tem saída? Que beleza Que beleza Não tem Caramba, hein Que chato Ele não alcança Não alcança O que é isso aqui? Aê Pô, nada Vou esperar Peraí Soltamos o cabo, né Deixa eu dar uma olhada Por onde a gente tem que vir Por onde a gente tem que vir então, hein Pra poder religar esse cabo Isso aqui abre Aqui abre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tomar Uns dois cogumelos aqui Aê Aê Vamos lá Vamos lá Vamos ver se agora vai Vamos lá Vamos ver se agora dá certo, né Vamos ir pelo Pelo portão aqui, ó Agora é pra dar, hein Só ir reto Aê, boa Simples, né A gente já visto o portão ali Já vi o portão, mas Beleza Consegui Já ganhou uma medalha, peregrino Nunca Vou fazer uma pra você Com uma batata Vamos subir para instalar um acampamento temporário Te vejo no oitavo andar Não, não Quinto não Apertei errado, hein Só que apertei errado É, acho que apertei errado Ah, não Aqui mesmo Deixa eu tentar dar pra gente pegar aqui Calma aí, Joe É, não vai ter nada, não Fala aí Cadê o Leon? Sinto muito, bro Ele Não teve a menor chance Sabia que era uma ideia de merda vir aqui Tenho uma coisa pra você Obrigado pelo que fez pelos meus rapazes Eu Sei que tentou ajudar de verdade O que é isso? Uma ferramenta de proximidade O EGS marcou mais itens importantes com marcadores RF especiais Isso pode ser útil Com as antenas funcionando, usa elas pra detectar contêineres e itens importantes Só Deus sabe o que vai estar esperando a gente quando finalmente chegarmos ao topo do prédio Mas você não vai estar sozinho Meus homens estarão com você e o próprio Tenente Rowe Você vai também? Não aguento mais liderar nos bastidores e ouvir meus homens morrerem Bora lá, então Estamos esperando o Matt Ele está trazendo o transmissor e vamos supervisionar a operação daqui Então você pode tirar uma soneca ou dar uma cagadinha Mas em algum lugar fora do acampamento, por favor Beleza hein Detector do EGS Aguarde Não deu pra ver Detector do EGS Detector do EGS pode ser usado para descobrir inibidores escondidos dentro de caixas do EGS em outros locais Legal hein Ative torres de rádio para aumentar a área de cobertura do detector do EGS e revelar a localização dos inibidores em zonas novas Após ativação de uma torre de rádio, todos os recipientes de inibidores escondidos nas zonas cobertas pelo sinal da torre serão marcados no seu mapa Caramba, chique hein Aí sim Show de bola Calma aí, Joe Bom, beleza hein Vamos lá Aqui Vamos falar com esse cara aqui Vamos conseguir Tô cagando nas calças Tô tentando não pensar nisso Bom, vamos conseguir né Vamos ser positivos A gente chegou até aqui, não chegou? Vamos terminar Vou morrer tentando Certo? O Rô Rô é o mesmo É mesmo bem durão Botas legais Fale sobre vocês Então O que espera por vocês depois que a missão terminar? Minha esposa Márcia Nosso filho tá pra nascer Tô felizão Estamos tentando ter um filho faz um tempão E parece que finalmente fizemos alguma coisa certa Viu? Eu falei que alguém precisava vir até aqui pra te dar uma ajuda Hahaha Vamo aqui O Rô é mesmo bem durão Com certeza Você conhece a história dele? Viu as queimaduras no rosto e no pescoço dele Eu tava lá quando ele entrou arregaçando em uma zona escurinha em chama só pra tirar um recruta de lá É, o cara é bem durão Mas Poucos caras vão mandar o papo reto Como ele manda É isso aí Vou dormir Mais alguma coisa sobre o Rô? Vamo aqui né Vamo dormir Beleza Hora de descansar os olhos Só um momento Cavaleiros Uma coisinha especial pra esta noite Uau Você é o cara Tenente Aos nossos camaradas caídos Vamo lá Aos caídos Por que não né E as mulheres bonitas Por que quer excluir sua esposa? Hahaha Firme e forte rapazes Firme e forte tenente Já passamos pior não é? Lembra dos voláteis no antigo porto? Nossa Aquilo foi uma carnificina Foi mesmo e a gente superou Vamos ter mais uma boa história pra contar pra família Não tô certo? Sim senhor Tem algo me incomodando Aiden Os renegados O que tem eles? Estão em todos os lugares Se espalhando pela cidade como baratas Mas aqui A maior antena da cidade Local estratégico E nenhum renegado Nada do que eles fazem Tem sentido Bem lembrado Primeiro alguém ativou a eletricidade Sei lá por que Depois quando eu questionei um oficial dos renegados Ele resmungou alguma coisa sobre instalações do EGS Que estão tentando localizar Não fez muito sentido se você quer saber X-13 ou algo assim Mas tô preocupado com o que estão planejando X-13 Eu já ouvi sobre esse lugar Ah é? O que você ouviu? Eu sei que o Waltz também tá caçando esse lugar Alguma ideia sobre onde fica? Bem, se for real pode ser um complexo do EGS Super secreto E bem escondido Mas depois que terminarmos com essa merda Talvez a gente descubra o que é e encontre primeiro Mas agora você precisa de um sono de beleza Os infectados gostam da gente mais quando estamos descansados Beleza Caramba hein velho Aqueles voláteis são um bicho feio hein Será que depois a gente vai conseguir matar os voláteis? Porque por enquanto Tentei Não deu certo não Fale com o Matt Deixa eu ver aqui como a gente tá Essas armas tá mais ou menos A gente tem duas armas pesadas hein Eu vou trocar essa aqui Vou por uma arma mais leve Deixa eu ver Vou por essa aqui Deixa eu ver como que tá aqui nossas coisas A gente tem outras armas aqui ó Esse aqui é bom hein Vou pegar esse facão aqui É não tem muita arma boa aqui não Tem mais essas pá aqui ó Apesar que ela é nível 2 né Vou pegar essa aqui nível 3 aqui ó E uma dessa pá aqui Beleza Aí dá pra gente Bom vou ficar assim a coisa Depois eu troco Fazer mais uns 2 molotov aqui Boa Beleza Bom pessoal foi o seguinte Já deu um tempo bom de vídeo aí 50 minutos Eu não vou seguir pra mais essa missão É Continua a missão da gente aqui né A gente vai pro terraço agora né Deixa eu ver É Fale com o Matt É provavelmente a gente vai pro terraço né Seguir pro terraço Eu não vou Eu vou encerrar por aqui Porque senão Vai ficar muito grande o vídeo Mas a gente continua aqui no Nesse mesmo lugar aqui no próximo episódio Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder deixe seu like E inscreva-se no canal Pra não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu pessoal Um grande abraço E até mais